Nós, gatinhos, precisamos de um espaço confortável e seguro. As tias já fizeram muito por nós, pois elas sabem que gatinhos sofrem muito nas ruas. Como o paraíso é um lugar que resgata e salva animais o tempo todo, o número de gatinhos cresceu bastante. E precisamos de um espaço maior com piso, arranhadores e ventiladores. Ajudem a gente a melhorar o nosso espaço. Qualquer moedinha é muito bem-vinda. Um beijo do gatinho. Um beijo do gatinho.